O ator Jet Li ficou mundialmente famoso após estrelar vários filmes de artes marciais. Porém, nos últimos anos, o ator não tem feito tantos filmes como antigamente. Em 2018, circulou uma foto dele que surpreendeu muitos fãs. Na imagem, Jet Li aparentava estar doente e esse seria o motivo do seu desaparecimento no cinema. O que muitos não sabem é que em 2010 ele foi diagnosticado com hiperteroidismo. Essa doença muda o metabolismo, causa perda de peso, entre outros sintomas. No entanto, o ator afirmou que quando tirou a foto, ele estava bem. Hoje em dia, Jet Li está com quase 59 anos. Seu último trabalho nos cinemas foi Mulan, lançado em 2020, em várias fotos e entrevistas. Ele estava bem diferente da polêmica foto.